Nesta quinta-feira, uma comitiva de ministros visita cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. Assunto para a colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, chuvas fortes e enchentes castigam o Rio Grande do Sul e com mais eventos envolvendo a queda de granizo, como, por exemplo, no município de Bagé, que acabou declarando situação de emergência no sábado. E toda essa mobilização, claro, tem reflexos em Brasília. Desde a última semana, já havia uma previsão de vinda de uma nova comitiva de ministros ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Essa visita acabou transferida de quarta para quinta-feira por um pedido do presidente Lula. A intenção é justamente viabilizar a presença da primeira-dama, Janja, junto ao grupo de ministros que virá ao Rio Grande do Sul visitar ali, especialmente, as regiões mais atingidas, como Vale Itacoari, Mussum, Roca Salles. E, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Gaúcho, o Paulo Pimenta, também realizar novos anúncios de auxílios para o Rio Grande do Sul por parte do governo federal neste ato. Claro, a gente não pode deixar de perceber o movimento político, porque o presidente Lula vem sendo muito criticado e muito cobrado, com razão, pela ausência aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com uma situação de tragédia que se estabeleceu com mais de 49 mortos, milhares de desabregados, desalojados e ainda pessoas desaparecidas. Essa vai ser a terceira comitiva que vem ao Rio Grande do Sul desde o início dessa sucessão de eventos climáticos mais incisivos. A última vinda foi no dia 10 de setembro. E, na anterior, assim como na segunda, o presidente Lula estava fora do país, em missões internacionais. No dia 10, se fez presente o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que veio ao Rio Grande do Sul e comandou reuniões em Brasília com ministros estratégicos, de áreas estratégicas, justamente para tentar articular e tornar mais breve possível a viabilidade de ações e iniciativas para auxiliar aqui o Rio Grande do Sul. A gente sabe que o tempo da máquina pública e da burocracia, infelizmente, não é o mesmo tempo da urgência das pessoas que precisam dessa ajuda e das comunidades atingidas. Então, a presença da primeira-dama, de Janja, nessa comitiva, mostra, claro, o movimento do governo para tentar minimizar as críticas em relação à ausência de Lula, que, desta vez, até tem um argumento mais plausível. Lula fará uma cirurgia delicada no fêmur na sexta-feira e foi orientado, segundo o Palácio do Planalto, pela equipe médica a permanecer na capital federal com suas jazendas, justamente em função de ser submetido a essa cirurgia, então, na sexta-feira. E esse movimento político do Palácio do Planalto, em relação à presença de Janja, tanto para minimizar as críticas, acabou gerando um outro efeito rebote, pode-se dizer, principalmente em alguns setores do primeiro escalão do governo, que é uma avaliação ainda interna de que a primeira-dama, Janja, que já sofreu muitas críticas por interferências que ministros classificam como indevidas, tanto junto a Lula quanto publicamente, acabe ganhando ainda mais força e mais poder no governo, especialmente durante este período pós-cirurgia, em que Lula terá que reduzir consideravelmente o ritmo. Ele deve ficar, pelo menos, três semanas despachando do Palácio do Alvorada à residência do presidente da República. Contigo, Simone. Obrigada, Taline.